Heavy Rock Hard Radio É um vídeo de abertura da playlist de número 27 do canal Heavy Rock Hard Radio Nesta playlist eu trago mais uma seleção de novidades do Heavy Metal do Brasil São 12 sons de bandas que lançaram trabalhos em 2019 e 2020 Vamos apresentar agora as bandas que você vai ouvir nesta playlist Vodou volta ao cenário com o álbum Walking in Fire Álbum recém lançado em 2020 pela Classic Metal Records Vodou lançou dois álbuns clássicos do Heavy Metal do Brasil nos anos 80 Sendo eles The Final Conflict, de 1986 E Seeds of Destruction, de 1988 Ainda nos anos 80, lançaram o EP No Way, de 1989 Depois lançaram mais um álbum, Endless Trip, de 1993 Até entrarem em um longo hiato Que seria quebrado 24 anos depois com o single Walking in Fire, de 2017 E o EP Vodou Doll, de 2018 Agora, com o álbum Walking in Fire, o Vodou está definitivamente de volta As The Palaces Burn vem de Criciúma, Santa Catarina E lançou em 2019 seu primeiro álbum, intitulado Endeavor As referências sonoras da banda passam pelo Heavy Metal, Trash Metal e Groove Metal Unindo tudo no som pesado, trabalhado e de característica própria Portrait 1 tem uma longa estrada no underground paulistano Desde sua formação em 1989, quando chamavam-se apenas Portrait Lançaram três demos durante a década de 90 Sendo uma delas Voices, o ponto alto dessa fase Prensada em formato CD e com produção de EP Após um longo período sem lançamentos, soltaram dois singles em 2015 e 2016 No final de 2019, um novo single, intitulado I Believe Abre uma nova fase para a banda agora rebatizada como Portrait 1 E logo em seguida saiu o álbum Time, em novembro de 2019 A R Prado é o nome do projeto do músico multi-instrumentista Adriano Rafael Prado De Rio Claro, interior de São Paulo Que construiu uma longa história ao lado da banda de hardcore Anguere Da qual foi baterista por vários anos Zero 1 é o primeiro single do projeto Em que Adriano tocou todos os instrumentos E apresenta um metal instrumental com bases pesadas e agressivas Você poderá conferir um bate-papo sobre o trabalho do A R Prado em breve Aqui no canal Heavy Rock Hard Radio Em entrevista que será disponibilizada aqui A partir do próximo dia 11 de setembro Não perca! Black Chest vem de Itabuna, na Bahia E mostra mais uma vez que a região nordeste do Brasil Tornou-se um dos mais relevantes polos do metal nacional Black Chest tem o EP The Lung of Stone E agora voltam a agitar o cenário com o single de 2019 Black Flag Rising Dogma Blue vem de Curitiba Uma cidade que já se tornou uma das principais referências da cena roqueira brasileira Tamanha a quantidade de excelentes bandas vindas da capital paranaense Em 2019 o Dogma Blue lançou seu primeiro EP Intitulado Quaírus E agora em 2020 já lançaram um novo single Sugestivamente intitulado Pandemia E por falar no Paraná Mais uma excelente banda que não é de Curitiba Mas de São José dos Pinhais Na região metropolitana da capital Estamos falando do Hell Gun Que já tem na bagagem o EP Southern Hell De 2015 O single Sacrifice De 2017 E agora em 2020 Lança o seu primeiro álbum completo Kings of Beyond Com o selo de qualidade da Classic Metal Records Praticando o Heavy Metal tradicional Que vai agradar em cheio todos aqueles que bebem da fonte dos anos 80 Vamos agora a região norte do Brasil Mais especificamente para Belém Capital do Pará Cidade que carrega uma tradição inestimável no metal nacional Thunderspell é mais uma banda a honrar essa tradição Após o álbum de estreia Battlescream de 2015 lançaram em 2019 o EP Power, Blood & Glory Mostrando que a terra dos pioneiros estresse Continua brindando muito bem a cena brasileira do Heavy Metal Oráculo vem de Fortaleza Mostrando a força da capital cearense no cenário nacional Disciples of Metal Lançado em 2019 é o terceiro trabalho da banda Após a longa espera desde Wisdom O álbum anterior de 2005 Metal tradicional Majestoso Pesado e cortante Um grande trabalho que você precisa ouvir Caso ainda não conheça o som do oráculo Navigator Vem de Sorocaba, interior de São Paulo E lançou seu primeiro álbum auto-intitulado neste ano de 2020 Apresentando composições elaboradas, melódicas E contendo alguns arranjos orquestrais O som da banda baseia-se no power metal Com características melódicas Mas eu digo que até algumas pitadas de prog metal Compõem a musicalidade do Navigator Silent Heaven Vem de Indaiatuba, interior de São Paulo E lançou seu primeiro álbum Temple of Greed Agora em junho de 2020 A banda existe desde 2003 E possui uma demo intitulada Shadows Prevail No currículo Lançada em 2011 O álbum recém lançado Temple of Greed Possui 12 músicas de um heavy e power metal Tocado com absoluta precisão e técnica Além da excelente impressão Causada pela belíssima capa Aquaria do Rio de Janeiro Quebra o silêncio e volta a cena Com o single The Time Traveler Lançado em maio de 2020 A banda marcou seu nome na cena Com os álbuns Luxa Eterna De 2005 E Shambhala De 2007 Dez anos depois Reapareceram com o single em 2017 E agora retornam novamente Seguimos acompanhando o trabalho da banda E aguardamos seus próximos passos Na descrição desta abertura Você encontra os links Para os canais no Youtube Das bandas que compõem esta playlist Os canais também ficam salvos Na aba de canais Aqui do Heavy Rock Hard Radio Juntamente com todas as outras Bandas brasileiras Que já entraram em playlists Aqui do canal Além de outros canais recomendados Acompanhe também o site Do canal Heavy Rock Hard Radio Cujo link também está na descrição Se você já é da casa E acessou aqui pela playlist É só deixar o som rolar na sequência Se você acessou este vídeo avulso Pelo Youtube ou pela busca Basta clicar na telinha Ou no primeiro link da descrição Para curtir a playlist completa Agora Aumente o volume E keep on rocking